O meu barco eu deixei na praia Pescador de homens insistente em me chamar Tão fraco, tão pequeno eu te seguirei Mesmo sem nada pra te dar Posso ouvir tua voz me perguntando Tu me amas, mas que há tudo e todos Eu não pensei que sou tão pecador Eu sei que te neguei Mas o amor é bem maior Maior que minha fraqueza Que minha inconstância é Maior que todo medo E por amor eu digo Apacentarei os teus Abra as portas do meu coração Sem medo Pois minha rocha estou Já não posso buscar outro mar Só tuas palavras são De vida eterna Só tuas palavras são Descanso para o coração Senhor Que igreja Senhor